Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Maquiave e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Garden Warfare 2. Início aí de uma série nova, uma corrente aí com os youtubers que fazem conteúdo de Plants vs. Home Garden Warfare 2. Nome da série, Top 5 GW2. A gente vai estar trazendo várias top 5s de habilidades, de design de personagens e de um monte de coisa que tem no jogo. A gente já fez uma lista aqui definida. Se depois que acabar a lista a gente tiver mais coisas pra fazer, aí a gente engloba no resto. E pessoal, seguinte, essa parceria vai funcionar da seguinte maneira. Eu vou gravar um vídeo hoje, vou postar lá, vou dar a minha opinião e aí no final eu lanço a bola pra um outro canal. E esse outro canal faz a mesma coisa com as opiniões dele e aí depois passa pro outro canal que passa pro outro canal. Então vão ser 4 opiniões diferentes aí sobre, no caso, o vídeo de hoje são as 5 melhores habilidades de zumbis. E vai ter uma opinião no meu canal, aí vai ter uma opinião no canal do Mario, que é do Game Noss de Cada Dia. Vai ter outra opinião no canal do Márcio, que é o Cabrificador de Cabras. E depois tem uma opinião também no canal do Vitor, que é o Double V. Não necessariamente nessa ordem, mas a gente vai sempre tentar inovar a ordem pra um canal, indicar o outro e tudo mais. E com isso todo mundo ganha e vocês tem conteúdo pra caramba. Então, pessoal, seguinte, hoje eu começo, eu vou estar fazendo aqui as 5 melhores habilidades de zumbi, então bora lá. Pessoal, seguinte, em quinto lugar eu coloquei o Barril Explosivo. Eu gosto bastante dessa habilidade, porque quando você entra dentro do Barril, você fica com mais defesa e é quase certeza que você vai matar alguém. Porque quando você clica pra detonar o Barril, ele começa a andar muito rápido. E é meio difícil algum personagem ter a capacidade de fugir. Se não for uma dispara-ervilha, uma carnivora, alguma coisa assim, você com certeza vai matar o personagem. E, cara, eu gosto muito dessa habilidade porque ela tem o poder de matar não só uma pessoa, como todo mundo que estiver ao redor. Por exemplo, vocês estão vendo aqui, eu vou estar limpando a área praticamente. Eu matei não sei quantos, mas acho que foram 5 ou 6. Se for no multiplayer e tiver 5 ou 6 personagens do lado, você vai conseguir matar esses 5 ou 6 personagens. Claro, isso é um cenário meio impossível de acontecer, mas você pode até matar 3 ali tranquilamente se estiverem próximos. E se você chegar de fininho por trás ali da base inimiga e conseguir ativar o poder de detonar antes de os inimigos te verem, você vai levar alguém pelo menos. É uma habilidade boa pra usar com pirata e eu recomendo ela. Lembrando que essa é a minha opinião, não necessariamente seja a melhor, mas das habilidades zumbi eu coloquei ela como 5º lugar. Em 4º lugar temos aí uma habilidade do Engenheiro. Uma classe que eu gosto bastante de jogar e tem uma habilidade muito apelona, que é o grande dispara-raios. Essa habilidade faz o Engenheiro tomar menos dano e consegue limpar uma área relativamente fácil, porque ele tem bastante tiro e, como ele toma menos dano, ele demora um pouco mais pra morrer. E você pode usar de longe, o que é melhor. Então, essa daqui fica como a 4ª melhor habilidade. Aqui na bandeira do poder ela tá tirando bastante, porque tá no nível fácil, mas ela tira em torno, acho que, de 10 a 12 por tiro. Eu não lembro muito bem agora no multiplayer, mas eu sei que você consegue matar pelo menos 2 personagens com uma carga de munição se você acertar bastante os tiros. Ou seja, ela torna uma habilidade muito apelona, principalmente se não tiver sendo focado, se o Engenheiro não tiver sendo focado. Porque aí dá tempo de ele mirar e fazer a festa. Como terceira habilidade, eu escolhi um personagem de suporte. A habilidade em questão seria a Mega Bomba de Cura. Ela é essencial, não tanto no multiplayer, mas como também em Boss Hunt, porque você consegue curar todos os seus amigos ao mesmo tempo com uma habilidade só. E cura bastante, não é pouco. Eu não tenho nenhum aqui perto agora pra usar a bomba, mas assim que eu tiver, aí eu mostro pra vocês o quanto ela cura. Tentar usar de preferência em um grupo de amigos. Aqui a galera tá rushando. Eu posso usar a bomba aqui no meio. Eu não sei se vai curar alguém. É, não cura ninguém. Mas, pelo menos ela cura. Se tiver cinco pessoas ali no raio dela, ela vai curar as cinco pessoas. Eu não consigo ver uma habilidade melhor que essa. Tem a estação de cura, tem a estação de cura. Mas a estação de cura, ela fica posicionada aqui. Você não pode estar longe, jogar e curar as pessoas lá na frente. Que foi um dos motivos de eu ter escolhido ela ao invés da estação de cura. Vou tentar mais uma vez acertar alguém aqui. Vamos lá, tá um lag. Vocês podem estar vendo aqui. Então eu não vejo a vida do pessoal tão bem. Aqui temos um soldado. Vamos, soldado! Ó, vou tentar. Vamos ver se vai curar. Eu não sei se curou. Curou alguém, mas eu não vi a vida subindo, né? Porque tá bem lagado, então não dá pra coisar. Mas ela fica na minha terceira posição como melhor habilidade de zoom. Em segundo lugar, temos aqui o Ciclone Turbo do Super Miolos. Essa habilidade é bem, bem, bem irritante. Porque ela praticamente te prende e você não consegue fazer nada. Menos que seja uma disparo-ervilha. E olha lá ainda. Se você entrar num grupo de inimigos, você pode até matar todos, se duvidar. Tem um lag gigantesco aqui agora. E eles não vão conseguir fazer muita coisa. Porque além de você tomar menos dano... Deixa eu tentar fugir. Você ainda prende todos eles ali no Ciclone. Eu vou tentar chegar num grupo de inimigos aqui pra tentar mostrar a eficiência dela. Ela talvez não seja uma das que mais dê dano, mas é uma das mais irritantes e mais úteis. Porque você consegue ali deixar um grupo de inimigos lerdo. E se duvidar até matar quase todos eles. Ou pelo menos tirar bastante dano deles. Deixa eu achar algum grupo de inimigos aqui. Temos uma disparo-ervilha e um girassol aqui. Vamos lá. Pegar essa disparo-ervilha. Ó, matei a disparo-ervilha. Vamos ver. Não matei o girassol. Mas é que eles não estavam tão grudados. Se eles tivessem, eu provavelmente teria matado um dos dois. Com certeza. Porque o girassol estava colhendo disparo-ervilha. Então provavelmente ele morreria primeiro. E depois a disparo-ervilha estaria com pouca vida. E eu conseguiria matar ela. Eu vou tentar de novo agora aproveitar que eles estão invadindo o ponto. É muito bom pra pegar esse treinador que fica invadindo o ponto em forma de bola. Por exemplo aqui, ó. Vou tentar pegar o milho. Pegou a assistência. E esse treinador morreu também. Então não deu pra pegar esse treinador. Mas vocês viram que eu e o outro super miolo fizemos ao mesmo tempo. E o milho não conseguiu fazer nada. Ele ficou travado ali no meio e não conseguia nem se mexer direito. Então por isso ela ocupa aqui a segunda posição no top 5. E em primeiro lugar aqui não poderia faltar o Robo Z do Zumbinho. Essa habilidade além de ser completamente única. Ela transforma o Zumbinho praticamente em um personagem totalmente novo. Com novas habilidades e tudo mais. Muita vida e habilidades únicas de cada Robo Z. É uma das melhores habilidades que eu acho. Ele tem bastante vida. Ele consegue controlar áreas com um grande grupo de inimigos. Ele tem várias funcionalidades. Ele ainda consegue dar dano de explosão. Ele consegue dar dano das habilidades dele. Ele consegue fazer praticamente tudo. Com uma habilidade só. Então sem sombra de dúvidas. Essa daqui teria que ser a primeira do nosso top 5. Eu estou usando aqui o Zumbinho Patife. Que é o nosso Zumbinho lendário. Para mostrar a diversidade que ele tem. Ele tem um giro. Ele tem uma bomba. Ele tem o salto aí. Que eu não consegui sair. Mas se eu conseguir sair do Robo Z. E isso todos tem. Dá um dano ali de explosão. Que você pode combinar com a Granada Gravitacional. Com algum amigo ou qualquer coisa. Ou simplesmente ir em um grupo de inimigos. E ejetar o Robo. E tentar conseguir alguma kill. Ela é uma das habilidades mais... Qual que é a palavra certa? Mais diversificadas que temos no jogo. E está aí ocupando a primeira posição. No meu top 5. Então é isso aí pessoal. Essa foi a minha lista. Agora eu passo a bola para o Mario Bigode. Do canal Game Nosso de cada dia. Que vai dar a opinião dele. Das 5 habilidades que são melhores para ele. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram não se esqueçam de deixar o seu gostei. Se inscrevam no canal. Compartilhem o vídeo. E até a próxima. Valeu e falo.